Quer correr o risco aí de andar com um carro com um pequeno vazamentinho de água? Ah, meu carro tem um pequeno vazamento de água É Esse pequeno vazamento de água, vamos ver se dá pra filmar lá dentro Tá vendo lá um risco no cilindro? Quando eu passo a unha ali, chega travado, chega a dar um pulo no dedo ali Aqui também, vários riscos aí Pra muitos vai achar, pô, que motor detonado, que não sei o que lá, que não sei o que lá Esse carro tem 94 mil quilômetros rodado Você entendeu? Foi trocado o radiador aqui, ó Tem coisa aí de 15 dias aí, aproximadamente, que foi feita a troca O que é o problema? Troca o radiador, que vinha dando um defeito Esse motor, aquele pequeno defeito que tem ali de um vazamento e tal Ele vai fazendo isso daí, você vai completando água, mas você vai andando com água Com a quantidade abaixo do que o carro precisa pra estar se refrigerando, tudo bonitinho Você vai aos pouquinhos, você vai fazendo isso daí, ó Aos pouquinhos, você vai danificando esse motor Você entendeu? Não é que, tipo, ah, de uma vez, às vezes já ferve também, chega nesse ponto aí Mas na maioria das vezes, o problema tá nisso De achar que eu tô completando a aguinha, vai dar pra mim andar Ah, eu vou colocar um produtinho ali, né Que ele vai estancar ali Vai ficar legalzinho, não vai dar defeito nenhum e tal Beleza Corre o risco aí, então Entendeu? No meu não roda, quer rodar no seu? Na minha oficina também eu não coloco Se você querer colocar esse tipo de produtos, coloca na sua casa Eu procuro uma oficina que coloca Eu penso dessa forma Tem defeito? Tem que ser retirado Vamos reparar Isso aqui tem que rodar uns 100% Você entendeu? Tchau